Olá, seja bem-vindo ao Momento ESG, a série especial do Bradesco BBI sobre desenvolvimento sustentável e seus impactos positivos nas organizações. Nos últimos episódios falamos com nossos clientes sobre as experiências em emissões de dívida com rotulagem ESG. Nesse episódio e nos próximos, vamos conversar com alguns participantes do cenário de finanças sustentáveis no Brasil, como provedores de segunda opinião, assessores jurídicos, reguladores e associações de mercado, para entender a visão deles sobre as dívidas com rotulagem ESG. Esses participantes têm promovido avanços na agenda, seja através de mecanismos de regulação ou de guias de documentação de padronização de ofertas, reforçando as boas práticas de mercado. A Associação Brasileira de Mercado de Capitais, a Anbima, vem incluindo o tema em sua pauta já faz algum tempo, desde a discussão do tema em eventos até a elaboração de guias específicos para ofertas de títulos sustentáveis, incluindo também a elaboração de um selo para essas ofertas e a incorporação de critérios ESG em fundos de investimento. Só por essa breve descrição, já deu para ver que o tema vem permeando diversas ações da associação. No episódio de hoje, eu converso com Marcelo Bili, Head de Sustentabilidade, Inovação e Educação na Anbima. Obrigado pela presença, Bili, seja bem-vindo. Obrigado, Caio, é um prazer estar aqui com vocês. Essa agenda é muito importante para a Anbima, então é sempre um prazer conversar sobre ela. Obrigado. A gente vai aqui explorar, agradeço muito sua participação. E quando a gente olha o trabalho de vocês na agenda ESG, vem desde o início da temática. Eu acho que uma das primeiras ações veio com a pesquisa de sustentabilidade de 2018, que mapeou que apenas 20% dos gestores tinham políticas específicas para o tratamento dos investimentos responsáveis. Na sequência, lá no início de 2020, houve a publicação do guia de incorporação dos aspectos ESG nas análises de investimento das gestoras, auxiliando a cobrir essa lacuna. Desde lá, muita coisa mudou. Você consegue trazer um pouquinho para a gente desse histórico? Consigo sim, Caio. Esse é um jeito Anbima de fazer as coisas sempre, não só em sustentabilidade, mas como em outros temas que a gente trata de mercado, que é sempre tentar começar com um diagnóstico, uma pesquisa, que foi isso que a gente fez lá atrás, na primeira edição da pesquisa de sustentabilidade, que tentava medir a maturidade das instituições do nosso mercado em relação ao tema. Por que a gente faz isso? Para entender o terreno e na pesquisa a gente pergunta também, então, o que o mercado acha que é o papel da Anbima dentro dessa agenda? Então, a gente foi fazendo essas pesquisas, o primeiro passo é sempre algo educativo, então, por aí que vieram os guias, então, a gente teve guia de políticas para as assets, para a área do buy side, e depois a gente fez guia para ofertas de títulos verdes para o pessoal dos bancos de investimento, e a gente vai evoluindo à medida que o mercado vai ganhando maturidade nesses temas e tornando essas iniciativas um pouquinho mais sofisticadas. Qual que é, geralmente, o caminho natural das coisas na Anbima? Nós também somos autorreguladores, né? Então, as instituições como o BBI sentam lá com a gente para discutir como podemos melhorar esses produtos ou serviços, por exemplo, como oferta de títulos verdes. E aí a gente discute regras e coloca na autorregulação. Então, foi assim que a gente caminhou com a identificação de fundos sustentáveis, e é assim esse ano que a gente está discutindo regras de autorregulação para a oferta de títulos sustentáveis, que devem entrar em audiência pública com todos os nossos associados ainda este ano. Muito bacana. E a Anbima, ela também é um espaço de debate, de conversa, né? Vocês, recentemente, no final de 2023, lançaram a Rede Sustentabilidade, com acompanhamento de quatro temas principais, né? Mudanças do clima e biodiversidade, direitos humanos e transição por uma sociedade mais justa, mecanismos e instrumentos financeiros, governança e liderança. Qual que é o principal objetivo da Rede aqui? É legal que você tenha perguntado, né? A Rede é uma iniciativa relativamente recente, mas que a gente teve algumas experiências que já foram bem-sucedidas, né? Qual que era o objetivo? Como eu contei para você no começo, as pesquisas que a gente faz e a discussão que a gente fazia, geralmente, é entre os nossos associados, né? Entre os bancos, as assets, as distribuidoras que estão dentro da Anbima como membros da Anbima. Na discussão de sustentabilidade, numa das últimas pesquisas que a gente fez, os associados responderam que eles gostariam que a gente tivesse uma agenda um pouquinho mais audaciosa e ampla em relação a três temas, sustentabilidade, inovação e educação. Então, foram três temas para os quais a gente imaginou como é que a gente pode enriquecer a forma de atuação da Anbima, né? E uma das sugestões do próprio mercado foi que a gente devia trazer mais players para discutir, não restringir a discussão com instituições financeiras e do mercado. São os associados. Exatamente. Então, a gente criou a rede, convidou esses stakeholders de outros segmentos de mercado, mas que estão em volta do mercado de capitais. Estão, de alguma forma, conectados ao mercado de capitais. Exatamente. Então, participam da rede, por exemplo, a CVM, algumas consultorias, né? O CDP, instituições que não discutem exatamente as finanças, mas têm um interesse em participar dessa discussão e conseguem contribuir, né? Feito isso, esses próprios participantes da rede construíram essa agenda em torno dos quatro temas que você mencionou, né? Então, vou dar um exemplo. Em Mudanças do Clima, eles disseram, a gente foi conversar com todos os participantes, o pessoal falou, olha, a descarbonização das carteiras, das instituições é algo muito importante. Só que no mundo das assets, tem muitas instituições que não estão preparadas para fazer. Então, a principal iniciativa aí, feita pelo próprio grupo, é a vamos fazer um esforço, tanto de educação, quanto de prover ferramentas, para que as assets sejam capacitadas a fazer esforços de descarbonização, tenham ferramentas para isso e a gente eduque, né? E faça treinamentos para que equipes das assets consigam fazer planos de transição para suas carteiras, né? Então, e isso para todos os outros temas da rede, a gente tornou um pouco essa agenda mais ampla, sempre com muitos parceiros, né? Para não tentar, para não repetir trabalho, né? Para fazer em conjunto com outras instituições que possam contribuir com conhecimentos que não estão exatamente no mercado financeiro. Muito bacana, a Bima sempre fazendo esse papel de conexão, né? E no final do dia, a atuação de vocês pode ajudar a destravar, né? E referente às operações com rotulagem ESG? A gente teve, no final de 2022, o Guia de Ofertas de Títulos Sustentáveis, muito baseado ali nos princípios da ICMA, que é a Associação Internacional de Mercado de Capitais, mas teve uma adaptação para a realidade aqui do que é o mercado brasileiro. Quais os próximos passos da Anbima nessa agenda? Bom, isso é um pouquinho até o que eu já comentei, né? A gente sempre faz esse caminho de vamos lançar um guia antes, entender como o mercado olha para aquele guia, como usa. Aí vamos esperar ter algumas ofertas baseadas nos princípios que estão no guia e foi o que aconteceu, né? Desde o lançamento do guia. Com isso, a gente tem alguns aprendizados, né? Poxa, isso aqui não funcionou, várias instituições deram um feedback para a gente que esse item também talvez devesse ser diferente. E isso nos dá muito subsídio para, na hora de discutir uma autorregulação, conseguir trazer já ao mercado uma regra mais ou menos testada pelos princípios do guia, né? Até por ser uma temática nova também, né? Então tem muita coisa que tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Não, é isso, né? E o que a gente procura, né? A gente precisa de uma certa padronização das ofertas, porque para os investidores é, facilita o entendimento, a comparação entre produtos, né? A criação de indicadores. E a gente precisa ter alguma flexibilidade, porque a gente está falando em sustentabilidade principalmente, as métricas, o jeito de medir as coisas, o que a gente precisa para verificar se uma operação vai financiar algo sustentável ou não, não são exatamente as métricas tradicionais que todo mundo conhece. Então a gente tem que ter essas duas coisas. Como a gente faz uma coisa relativamente padronizada para todo mundo, respeitando características muito específicas de setores, de tipos de operações, né? Então é isso que a gente vai tentar na autorregulação. Quando a gente fala gente, né, na Anbima, é uma característica, não é a gente o Billy, nem os funcionários da Anbima. É a gente, o Caio e outras pessoas que estão lá, que são dos nossos associados, dos bancos, das assets, e que discutem entre eles, né, qual é o melhor jeito de fazer e a Anbima implementa a decisão que o próprio mercado toma, né? Que é como a Anbima sempre vem atuando historicamente, né? Eu acho que esse papel é muito importante aqui justamente para direcionar o mercado, para a gente conseguir destravar as ofertas ESG e ter aqui, de fato, as melhores práticas sendo seguidas pelos players de mercado. E falando aqui do nosso lado, que, como você mencionou, a gente atua diretamente no apoio aos emissores, pensar que, inclusive, na autorregulação, em um selo, pode ajudar a impulsionar a utilização das melhores práticas, né? Dado que a gente já tem o selo da Anbima para as ofertas públicas, olhando de um modo geral, olhando aqui para a ESG, sem sombra de dúvidas, tem um potencial motivador aqui para que as companhias decidam seguir com uma dívida rotulada. E um tema que está bastante em evidência nos últimos meses é a questão da taxonomia sustentável brasileira, que busca trazer setores e atividades que contribuem para os objetivos ambientais ou sociais no país. A taxonomia é importante para definir critérios objetivos para essa classificação e direcionar fluxos financeiros para esses projetos. Pensando nisso, eu acho que todo esse contexto que você trouxe da atuação da Anbima, como que a Anbima está contribuindo especificamente nessa discussão? Essa discussão é muito importante para a gente, né, Caio? Como você falou, a gente precisa de critérios, né? Na sua natureza, quando a gente olha a origem da palavra taxonomia, no fundo ela diz dar nome às coisas, né? É isso que a gente quer fazer no trabalho da taxonomia. E ele é muito complexo porque, no fundo, a gente vai precisar, né? O esforço do governo é olhar cada atividade econômica, não é nem cada empresa, né? Cada atividade dentro de cada empresa. O que é um desafio gigante. Exatamente. E tentar dizer, né, e classificar aquilo de acordo com o grau de sustentabilidade, o quanto ela atende aos critérios do que a gente, no Brasil, está dizendo que é sustentável. Então, é um trabalho hercúleo, gigantesco, mas que é importante se a gente quer realmente, por exemplo, no mercado de capitais, conseguir identificar quais são os projetos que atendem a esses critérios de sustentabilidade. Ter essa classificação vai nos ajudar muito, né? Desculpa, Tinto, é um pebílio, mas pegando um gancho nisso, é um trabalho aqui similar, obviamente guardando as suas devidas proporções, porque é muito mais complexo, mas é um trabalho similar ao que foi feito com o guia, né? A gente tem, a gente sabe que existem referências no mercado internacional, mas o Brasil é muito específico, né? Então, olhar para uma taxonomia brasileira tem que ter essa visão para o que se aplica ao Brasil, né? Exatamente. Que é aquele mesmo desafio dos títulos, né? Como é que você traz, por exemplo, o que é sustentável no Brasil não é sustentável no resto do mundo, em algumas situações, por causa das nossas características, né? O Brasil é um país muito agrícola, por exemplo, então a nossa taxonomia precisa olhar para isso. Então, o nosso desafio é como é que a gente olha de tudo de bom que foi feito no mundo, por exemplo, na Europa, que já tem uma taxonomia há algum tempo, né? E que está entrando em validade agora, e que demorou quatro anos para ser feita. E o Paxo aqui para as companhias brasileiras que exportam para lá, né? Como é que a gente pega essa experiência europeia e tropicaliza, e traz para o Brasil com critérios de sustentabilidade que conversem com a realidade brasileira? Então, esse é um grande desafio, né? Ela precisa conversar com o resto do mundo, porque afinal o Brasil é um país conectado, e a gente quer trazer recursos para o Brasil, e quer exportar para o resto do mundo, para isso a gente vai precisar da taxonomia, né? Como é que a Ambima está participando, né? A Ambima é uma das instituições da sociedade civil que junto com outras instituições está participando do comitê consultivo da taxonomia, que é justamente isso, um comitê de instituições do setor privado, do setor público, ONGs, que estão olhando para todo o trabalho da taxonomia e levando inputs do que pode funcionar, do que pode ser problemático, né? Porque a gente tem que olhar com muito cuidado, porque tudo que a gente fizer lá, depois vai ter um impacto. Por exemplo, em que tipo de operação um banco que está preocupado com a transição para uma economia mais sustentável vai poder fazer ou não, ou ao que tipo de fatores um banco vai olhar ou não. Então, para o nosso mercado também é importante a gente olhar com muito cuidado como essa taxonomia vai ser desenhada primeiro, né? E implementada depois. Até porque conversa com os próprios títulos ESG também, né? Não, perfeito. E acho que aqui a gente tem um desafio de conclusão, por mais que demore um certo tempo pela complexidade do tema, né? E a gente sabe que vão ter muitas rodadas aí de discussão. É bom saber que esses trabalhos já estão em andamento junto aí aos diferentes segmentos e que a Anbima faz parte disso. Uma das questões levantadas quando a gente pensa em operações ESG é a ausência de dados consolidados, né? Aqui em mercado de capitais, a plataforma de dados da Anbima, o Anbima Data ali, acaba sendo uma fonte primordial para que a gente consiga consultar esses dados. É uma referência para todos nós trazendo essas estatísticas de mercado. Como que vocês têm olhado para essa consolidação, mas aí com um olhar específico para as operações ESG? Claro, Caio. Esse eu acho que é um dos temas que é a fronteira da discussão que a gente vai ter agora na Anbima com os nossos associados, né? E com os participantes da rede, né? Primeiro, é verdade. Não tem estatística, né? E aí não é não tem estatística porque o mercado não quer, mas é porque ainda é um mercado muito incipiente, né? Então, hoje, o esforço para criar essas bases seria muito grande para o tamanho deste... das bases, né? E de como elas poderiam ser construídas. E a questão da própria padronização que a gente estava falando... O impacto é isso também, né? Para você conseguir criar uma base de dados, você precisa ter um mínimo de padronização, né? Para somar laranja com laranja, banana com banana. Mas com as regras de autorregulação, a Anbima se capacita também a começar a coletar dados dessas ofertas, né? Como a gente coleta de todas as ofertas e a começar a tentar construir essa base. Então, vai haver um esforço da própria Anbima e quando eu falo da própria Anbima é do mercado, né? Dos associados que estão mandando as informações para a gente para construir essa base. E uma segunda coisa que a gente está fazendo na rede, a gente tem na rede vários parceiros, né? da área de finanças sustentáveis, consultorias que já têm base de dados, né? Que já fazem algumas mensurações. E, obviamente, a gente vai usar a experiência desses parceiros para entender as lacunas, aonde precisa de mais informação, aonde já tem informação. De novo, para a gente não ter retrabalho. Se já tem uma base construída, vamos ajudar, né? Juntar as bases e entender como é que a gente consegue fazer um trabalho que faça a diferença, né? E que não reproduza algo que já está feito. Mas eu acho que essa é a próxima fronteira da discussão, porque sem dados a gente não consegue atuar, né? Então, isso vai ser algo muito importante para essa agenda toda. Então, essa coleta de dados para aí, na sequência, eventualmente, a gente ter uma base pública, né? Exatamente. Não, perfeito. E eu acho que no final do dia acaba conversando muito com tudo que a gente disse aqui. Uma coisa está conectada com a outra, né? Quando a gente pensa em guias, quando a gente pensa numa taxonomia, né? Isso é fundamental para a padronização e aí sim você ter essa disponibilização aí de dados para a Anbima, como vocês fazem de todo o mercado de capital de uma forma muito, inclusive, importante para que a gente tenha informações confiáveis. Billy, quero te agradecer pela participação aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, eventualmente, que a gente passou aqui? Não, fica só o convite para as instituições participarem da rede Anbima de Sustentabilidade. Eu acho que o legal dessa agenda de sustentabilidade é que uma boa parte dela é pré-competitiva, né? É o que a gente precisa fazer antes de estar competindo uns com os outros por oferta, por venda de fundos e tal. Então, é um ambiente que a gente consegue cooperar e colaborar bastante. Então, fica aqui o convite. A rede Anbima de Sustentabilidade no site da Anbima tem informações de como participar. Muito interessante, pessoal. Tem grupo no WhatsApp com várias notícias e informações. Vale muito a pena. Billy, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, cara. Bom, gente, vocês tiveram aqui a oportunidade de acompanhar conosco um pouco dessa visão da Anbima. Nosso episódio fica por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar todos os nossos conteúdos ESG, deixe seu like e ative as notificações do canal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.